Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher E a diferença eu vou dizer qual é que é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher E a diferença eu vou dizer como é que é Minha mulher respeita, minha irmã quer sentar A minha rapariga é tchê 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 tchá Minha mulher respeita, minha irmã quer sentar A minha rapariga é tchê 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 É rapariga É rapariga É rapariga Ela é rapariga Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher E a diferença eu vou dizer qual é que é Eu tenho um irmão, uma rapariga e uma mulher E a diferença eu vou dizer como é que é Minha mulher respeita, minha irmã quer sentar A minha rapariga é tchê 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 Meia mulher respeita, minha irmã quer citar A minha rapariga, daquele jeito É rapariga Ela é rapariga É rapariga Ela é rapariga E se não morre, pra bater no paredão E se não morre, pra bater no paredão Quando falou que tô em outra, eu minto Sei que você não me esqueceu A sua amiga me contou que lá na festa Chorou tudo e quando perdeu Já arrependeu? Terminou tudo, agora quem não quer sou eu Chora, bebê O meu prato que comeu agora vai sofrer pra comer Me chama no TV Que eu te dou resposta Me segue no Instagram Que eu não sigo de volta Papo de casal raiz Comigo não cola Pediu pra terminar Já foi, não tem mais volta Me chama no TV Que eu te dou resposta Me segue no Instagram Que eu não sigo de volta Papo de casal raiz Comigo não cola Pediu pra terminar Já foi, não tem mais volta Quando falou que tô em outra, eu minto Sei que você não me esqueceu A sua amiga me contou que lá na festa Chorou comigo e quando perdeu Já arrependeu? Terminou tudo, agora quem não quer sou eu Chora, bebê O meu prato que comeu agora vai sofrer pra comer Já arrependeu? Terminou tudo, agora quem não quer sou eu Chora, bebê O meu prato que comeu agora vai sofrer pra comer Me chama no TV Que eu te dou resposta Me segue no Instagram Que eu não sigo de volta Papo de casal raiz Comigo não cola Pediu pra terminar Já foi, não tem mais volta Me chama no TV Que eu te dou resposta Me segue no Instagram Que eu não sigo de volta Papo de casal raiz Comigo não cola Pediu pra terminar Já foi, não tem mais volta Olha o batidão Repertório novo Meu parceiro novo parelhão História, papai Eu vou tocar meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Até o chão levanta a pó Vem pra cá Não fica aí parado Esse minudinho Meu sorteio engano Já curtiu Esse pancadão Fica na memória E não vai sair Mas não é na batida Na guitarra E no teclado Solta a voz Se você quer dançar Venha pro show do forró Nós eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Pra bater nos floregão, papai Meu parceiro Júlio Gózis E só aquece o sé Vem Amor, divulgações Se vê Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Mais uma Eu vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar E quando eu toco Esse meu forró Todo mundo dança Até o chão levanta a pó Vem pra cá Meu pique aí parado Dança miúdinho Meu chão desfruinado E já curtiu Esse pancadão Fica na memória Não vai sair Mas não é na batida Na guitarra E no teclado Solta a voz Se você quer dançar Venha curtir Os forró Vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar O chão levanta a pó Meu forró Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Estourou papá Lá enxerga o bebê Lá enxerga o bebê Lá enxerga o bebê Lá enxerga o bebê Vai estourar nos paredão Parabéns Seu amor Se vem Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz Mas é rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá tão bem Que foi o dom que Deus me deu De cantar pra você, meu bem Mas ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Mas ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Vai, seu fone Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Ser jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar de meu bem Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Eu canto pra você meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Mas ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Uh, uh, uh 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 E aí sigo o novo Música Vem balançar comigo assim, vem Às vezes me trata muito mal É rabugeta, tem dias com a nossa chapa esquentar Se eu também quero dormir contigo E te dá carinho, te fala todos os meus rimos Mas mais com calor isso direi Ai meu Deus, e ela se transforma Até minha mãe ela destona Mas mesmo assim, essa mulher me domina mamãe Por quê? Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Eu só sei que me transformou Nesse homem, esse homem que hoje eu sou E eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Eu só sei que me transformou Nesse homem, esse homem que hoje eu sou As vezes me trata muito mal É rabugeta, tem dias com a nossa chapa esquentar Se eu também quero dormir contigo Se eu também quero dormir contigo E te dá carinho, te fala todos os meus rimos Mas mais com calor isso direi Ai meu Deus, e ela se transforma Até minha mãe ela destona Até minha mãe ela destona Até minha mãe ela destona Mas mesmo assim, essa mulher me domina mamãe Por quê bebê? Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Eu só sei que me transformou Nesse homem, esse homem que hoje eu sou Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Eu só sei que me transformou Nesse homem, esse homem que hoje eu sou Capricha meu filho Quatro pisos, corra de um passinho Mais um ano sem pai Sem que se sentou É pra estourar nos paredão, vem Vou vir chegando devagar Vou vir chamando a atenção Estrelo novo tá tocando Tá balançando a multidão Quem tá feliz chega pra frente E não fica parado não Eu quero ver você novinha Balançando a multidão, vem Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, 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 gira Tá balançando a multidão Quem tá feliz chega pra frente E não fica parado não Eu quero ver você novinha Balançando a multidão Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, 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 gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira no passinho dos gomonas assassina Gira, gira, gira Gira, gira, gira Só lhe o fuleado, meu filho Só lhe o fuleado, vem Vai Meu parceiro não do pareidão História quer sucesso, hein, pai Pai, chegou, bebê Puxa só, vestido Eu, você, nós dois Eu, você, nós dois Na cama redonda A gente se ajeita Deixa de onda Empina a mesa Na cama redonda A gente se ajeita Deste rosa, vem aqui na cabeça E aí amor, pode ir pra 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 Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham Sino novo, papai, bora, 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 chastro Meu parceiro é o rampa Divulgações, história que é sucesso, papai Vem Eu, você, Nós dois, aham Eu, você, Nós dois, aham Aham, aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de ousa Vem aqui na cabeça Na cama redonda A gente se ajeita Deixe de ousa Vem aqui na cabeça E aí, amor Pode ir E aí, amor Pode ir Pode ir Aham, aham, aham Aham, aham, aham Aham, aham, aham Um, aham, aham, aham Aham, 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 aham Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Esse é o nosso país Para Vicento Esse é o nosso país Siga pra cá, suingão, estilo novo Um bem como nós Siga pra cá, suingão, estilo novo Pra galera balançar Música Siga pra cá, suingão, estilo novo Um bem como nós Siga pra cá, suingão, estilo novo Pra galera balançar Faz o passinho, balança a mão Dança menina, balança o vovão Estilo novo, vai com a praia Vem comigo esse banho, tá bom demais Ou vem com nós Siga pra cá, suingão, estilo novo Ou vem com nós Siga pra cá, suingão, estilo novo Pra galera balançar Vem comigo esse banho Vem comigo esse banho Mais um é nosso, hein, pai Vai estourar nos panelhas Meu parceiro Ramon Divulgações História quer sucesso, hein Outra vez, estilo novo Vai mostrar como é que faz Fica rebole, joga essa bunda pra trás Fica rebole, joga essa bunda pra trás Fica rebole, joga essa bunda pra trás Essa menina tá maluca Vai mostrar como é que faz Fica rebole, joga essa bunda pra trás Fica rebole, joga essa bunda pra trás Fica rebole, joga essa bunda pra trás Se você aprendeu, vai mostrar como é que faz Espera ai, vem devagar se não queira dançar eu vou ensinar E se é ensino novo pra galera balançar Outra vez desfilando o gol, mas não sabe como é que faz Fica rebola e joga sabana pra trás Fica rebola e joga sabana pra trás Fica rebola e joga sabana pra trás Se você aprendeu vai mostrar como é que faz Fica rebola e joga sabana pra trás Fica rebola e joga sabana pra trás Espera aí, bem devagar se não quero dançar e vou ensinar Isso é estilo novo pra galera balançar Espera aí, bem devagar se não quero dançar e vou ensinar Isso é estilo novo pra galera balançar Tô vendo pelas redes sociais, o casazinho é bom de fotos Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada, vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas cê tá com o cara aqui na hora H, ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G, é que eu já fui, vi dia Z Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assumi que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assumi que cê nunca me esqueceu Tô vendo pelas redes sociais, o casazinho é bom de fotos Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada, vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas cê tá com o cara aqui na hora H, ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto G, é que eu já fui, vi dia Z Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assumi que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, assumi que cê nunca me esqueceu Você é minha vida, baby, não vá, não me deixa Volte pra mim, meu amor, veja como eu estou sofrendo Baby, não se vá, não me deixe tão triste assim Eu não consigo viver sem você, não dá Sei que você me ama, então volta e vem me amar Ô 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 Disse assim, sei que vai me querer O meu amor, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Disse vem, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Mas eu não tenho idade, eu não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te ama, amor Tá complicado, comente o teu abraço, a corra sem você Sonhar com teu sorriso, não poder te ver Fala de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância, quer dizer, a gente tá perto De tudo que mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse a cabeça, nem se despediu Nem trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te ama, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te ama, amor Tá complicado, comente o teu abraço, a corra sem você Sonhar com teu sorriso, não poder te ver Fala de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E que distância, quer dizer, a gente tá perto De tudo que mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse a cabeça, nem se despediu Nem trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te ama, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara na sala de aula Escrevia na parede, ainda te ama, amor Eu sou aquele cara na sala de aula Ela segurou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar com a robejando Ela segurou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar com a robejando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar com a robejando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar com a robejando Eita mano Ela segurou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar com a robejando Ela segurou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar com a robejando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar com a robejando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar com a robejando Eu garanto que a robojando Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Daqueles momentos lindo que eu te amo Eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim I love you Agora volte pra mim Eu já sei que você vai embora Mas não vou deixar de gostar de você E quando for, vai lembrar de mim Daqueles momentos lindo que eu te amo Eu te amei Eu te amei Nunca vai pensar que eu te esqueci Meu bem, I love you Agora volte pra mim Agora volte pra mim E quando vai sair E quando eu passar de mim É aí Música O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sashimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, três sashimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Obrigado.